Mano, hoje eu vou te falar top 5 genkais boas para pvp Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Shindo Life E mano, hoje vamos falar aqui pra vocês top 5 genkais que eu acho muito boas para pvp E se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, se apoia esse tipo de vídeo, tamo junto é nóis e só bora Rapaziada, começando aqui pelo quinto lugar né, que eu vou botar nas top 5 genkais né, boa para pvp Vai ficar a Rikan Shizen, qual que é essa genkai rapaziada? Pra quem não sabe, a Rikan Shizen é a madeira vermelha né rapaziada E por que você colocou ela em quinto lugar, sendo que ela tá sempre, ultimamente pra quem não sabe né A Rikan Shizen sempre está nos combo hit kill Mas por que eu coloquei ela em quinto lugar? Porque pra você usar ela rapaziada, você precisa de uma genkai secundária Porque a maioria das skills dela, como eu vou mostrar aqui pra vocês, a maioria já deve saber Porque nunca é tão fácil de acertar, então sempre você precisa de ter uma genkai secundária Seja pra travar, seja pra... é pra travar no caso né, seja pra travar ou deixar o adversário sei lá, lento Algo do tipo assim, ou até uma espada, você precisa desse tipo de coisa pra estar combando com ela E não é tão fácil de conseguir outras genkai, entendeu rapaziada? Outras genkai boas que encaixam com o combo com ela Mas ela é uma genkai muito boa pra combo rapaziada O modo dela é muito bom também ó Ele tem o primeiro modo que no C dele... Se eu não... no Q dele, vamos ver aqui... não, no Q dele... No C dele ele invoca um... Esse bicho aqui, como vocês podem ver, e ele dá um soco no final E no segundo modo ele invoca as mil mãos, tá ligado? No C E no segundo modo ele invoca as mil mãos rapaziada Ó, como vocês sabem rapaziada, vocês estão vendo bastante aí números de 14 e 2 mil O que acontece rapaziada? Eu vou falar um fato interessante que provavelmente vocês não sabiam É, o C dele, o C da Shizen é um mistério, entendeu? Porque, tipo assim, se você estiver perto do adversário e ativar o... as mil mãos Vai tirar muito dano Questão aí de 120 mil dano, de 100 mil dano Tu tá ficando doido? 100 de... 100k de dano Então, é... Mas se você estiver longe do seu adversário e jogar as mil mãos Só vai contar os de 2 mil, como vocês podem ver, ó Só conta os de 2 mil Conta alguns de 14, mas é muito pouco Então, quanto mais perto do seu adversário, mais dano você vai tirar Por isso que tem gente que comba bastante ela com a... com o caixão de areia, tá ligado? O caixão de areia do Gara A... a segunda skill Se você jogar o caixão de areia e usar o C, vai tirar muito dano do seu adversário Mas é aquela questão, rapaziada Sempre vai precisar de uma... uma Genkai secundária Pra estar combando com a Rican X E, rapaziada, a... a Genkai que vai ficar em quarto lugar aqui na... na minha tier list Vai ser a Bankai... não, vai ser a Satori Qual que é a Satori, rapaziada? A Satori é o... o Shisui O Sharingan do Shisui, rapaziada Porque... mas, Madara, você não disse que a Genkai do Shisui Ela é uma das melhores, tipo, ela... se bobear, tá em top 1, top 2 Melhores Genkais para PvP Então, por que você colocou ela em quarto lugar? Como a Rican X, hein, rapaziada Ela também precisa de outra Genkai, rapaziada Pra ficar boa, entendeu? Pra ficar... Então, tipo assim, eu tô comparando aqui, no caso de PvP, somente a Genkai No caso, a Satori, ela precisaria combar, pra ela ficar especialmente muito boa Ela precisaria combar com a... com a do Itachi Não que pelo fato de ela ser sozinha, no caso, rapaziada Ela não seja boa, ela é boa Mas só que, no caso, pra ela ficar muito melhor Ela precisaria do Sharingan do Itachi Porque o Itachi, ele tem aquele Amateratus, que tira muito dano Que você já substituiria Pelo... pela estabilidade aqui, ó, que eu vou mostrar E você colocaria o Intangível do Itachi Que dura muito mais tempo Que... você substituiria... substituiria por esse daqui Que, no caso, esse aqui faz selo de mão O do Itachi não faz selo de mão O que isso significa? Se alguém te jogar um ataque Você não vai ter o risco de perder o Jutsu, entendeu? Fazendo selo de mão Então, vocês tem que precisar bastante disso nesse tipo de coisa, tá ligado, rapaziada? Que selo de mão... Se algo não faz selo de mão É... às vezes é muito bom E... tipo assim... É... é por causa disso também, né? Só por causa disso... Ela fica em quarto... em quarto lugar Em terceiro lugar aqui, rapaziada Vamos colocar a Eternal, rapaziada Mano, essa Genkai é muito OP, rapaziada Por que você colocou a Eternal em terceiro lugar, ô Madara? Porque ela é uma Genkai fácil de você conseguir É 1 barra 90 É mais fácil do que a Shizen É mais fácil do que a Satori E... é uma Genkai fácil de conseguir E as skills dela, rapaziada É full deixar o adversário preso Não tira muito dano Mas é aquela coisa, rapaziada Nem sempre o combo que tira mais dano É o melhor, entendeu? É... o combo que... O melhor, pra mim, na minha opinião É o que funciona É o que mata, entendeu? Então vamos fazer aqui, rapaziada Vamos mostrar as skills dela Provavelmente a maioria já sabe O... A Eternal também tá em bastantes combos hit kill Pra quem não sabe Ela também comba também com a Rican Shizen Se você quer saber um combo muito bom Com a Eternal e a Rican Shizen No meu canal tem Eu vou deixar aí no card Confere lá se você quiser ver Então, o C dela Basicamente Ele... Basicamente Ele prende o adversário E tira 20... 29 mil de dano O C dele Ele fica em posição de defesa E quem atacar ele nesse momento Ele vai recuperar a vida Vai trocar... Tipo, o dano vai pro adversário E... troca... Ele rouba a vida Ele rouba a vida A segunda skill Ele prende o adversário Tirando 20 mil de dano E a terceira skill Ele rouba a vida Do seu adversário Quem for aí Ele pega um pouco de vida Pra si, entendeu? É questão de 20... 40 mil de vida Eu acho que ele pega Pra si Acho que é isso Mais ou menos isso É... É bom Mas só que você tem um risco De tomar um contra-golpe Entendeu? Nesse momento Ele pode jogar um karma Ou algo do tipo Em você Se você errar a skill Então a... A Eternal É muito boa Ela comba com o Hikanshi Comba com... Com o Itachi Também Se você tiver Comba com... Sator... Sator... Eu acho que não comba É muito difícil combar ela com o Sator Tem como você combar ela com a Bobo Com várias... Com várias Ginkai Eu só não mostro os combos Rapaziada Que senão vai ficar um vídeo Muito gigante Mas a... A Eternal Vai ficar Em terceiro lugar E... Em segundo lugar Rapaziada Eu vou colocar aqui A Bankai Akuma Na minha opinião Rapaziada É... Essa é a melhor Ginkai solo Tá ligado? Essa é a melhor Ginkai Tipo assim Que você pode ter Se você não tiver outras Entendeu? É... Mano Essa Ginkai aqui Só... É... Que é a do... A Bankai Akuma Que é a do... Do Itachi Ela tem um Intangível Ela tem um Genjutsu Bom Ela tem um Amateratsu Que tira bastante dano E ela tem um Suzano Que suga a MD Ai... Mas aí você fala Ah... Mas só que ela é ruim Pra longa distância Olha o que dela Ainda funciona Na longa distância Rapaziada Mano Essa é a do Ginkai Do Itachi É a Ginkai Mais completa Que tem rapaziada Se você tem ela E você não tem Ginkai Bag Eu não trocaria ela Rapaziada Por quê? Se liga numa coisa Ela é muito... Ela tem um Genjutsu Que você ainda... Essa é a Ginkai Ainda tem um Bug Rapaziada Que tira 8000 de MD Mano Olha isso aqui Eu já mostrei aqui no canal Foi eu que descobri esse Bug Ó 8000 de MD Dá duas pauladas De 58 E tem um Amaterasu Que tira 66000 de dano E ainda deixa o adversário Queimando E ainda tem o Intangível Que dura muito tempo Mano Essa Ginkai aqui Ela só não tá em top 1 Porque ela não é mais OP Do que a outra Que eu vou falar Entendeu? Essa Ginkai solo Mano É muito OP Mano Mais pra frente Eu vou trazer Essa Ginkai solo Só usando somente Essa Ginkai Versus a Que eu vou botar Aqui em top 1 Rapaziada E finalmente Chegamos aí Na top 1 Ginkai Rapaziada É Pra PVP É Contando mais ou menos Ela solo assim É A Shindai Akuma Rapaziada É sim A Ginkai Do Madara E por que você acha Que A Ginkai Do Madara É a melhor Ginkai Que tem atualmente Porque mano Se você tiver Shindai Akuma E Eternal E Eternal Uma Que trava O adversário E tipo assim Mais pra frente Eu vou estar trazendo Esses combos E E uma Dio Senko Ou outra Ginkai Que paralisa Bastante Vamos achar Uma aqui Uma outra Ginkai Ó Se você tiver Também Uma Se você tiver Também Um Shisui Rapaziada Aqui tem um Genjutsu Que chega Muito longe Se você tiver Também Um Do Obito Que se você Sugar ele Pro Kamui Aí você Invoca os Clones do Madara E quando o cara Renascer do Kamui Os clones do Madara Vai te dar Dando paulada Mano Essa Genkai É muito OP Se você tiver A do Itachi E você colocar O cara Em Genjutsu E jogar os clones Do Madara Os clones Vai meter A porrada Nos cara Mano Esse clone Do Madara Esse meteoro Esse sol E eu só não tenho Essa Genkai Nessa conta Aqui rapaziada Eu só não tenho A Genkai Do Madara Na minha conta Principal Mas eu tenho Ela na secundária E eu não jogo Muito na secundária Eu quero pegar Nessa conta Principal Pra falar Que tem mesmo Entendeu rapaziada Ela é muito OP Rapaziada Eu já joguei Com ela Eu já joguei Contra ela E é muito Roubada A única Que bate de frente É a do Shisui Junto com a do Itachi Aí fica muito forte Mas aquele meteoro Pega Que é uma desgraça E você fica ameado E é muito chato Então é isso Rapaziada Top 5 Genkais Boas para o PVP Mais pra frente Eu vou estar trazendo O combo com elas Mas só que Os vídeos Vão ser separados Que se não vai ficar Vai ficar um vídeo Gigantesco Tá ligado Questão aí De 50 30 minutos Mas é isso Rapaziada Primeiro lugar Shindai Akuma Segundo Bankai Akuma Terceiro lugar Eternal Quarto lugar Satori E quinto lugar Madeira Vermelha Hikan Shizen Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Falou E mano Itachi Não tem pra ninguém Menos 8 mil de MD Se pegou morreu Meu parceiro Falou Fui Shindai Tensei